A oitava, não é a oitava, vamos ver quem é que está aqui na número oito. Na número oito é Reptile, Reptile. Consideras ou não Reptile 5 estrelas? Não. Porquê? É uma pessoa foca ambiciosa no ponto de vista. Há vezes que eu vou usar o lado pessoal, outra vez o lado profissional. Mas eu vim aqui como estrela consigo e não como Leonardo Silva. Eu trabalhei com Reptile. Não me dou 5 estrelas. Não? Não me dá 5 estrelas ao Reptile. Bem, é certo. Estamos à próxima. Aquela cena dos 5 estrelas para um artista, o Aleman. Ele estava lá ao extremo e perguntaram ao Reptile, dá 5 estrelas ou não? Ele disse assim, não, ele é muito egoísta. Como ele é muito egoísta, não vou lhe dar 5 estrelas. Mano, quem conhece Repangulano sabe quem é o extremo antes da Pyrillain ou não? Não? Todo mundo sabe quem é o extremo antes da Pyrillain. E tipo, tu está a dizer que um gajo que tirou dinheiro do bolso e investiu no teu sonho, no teu primeiro disco. Como o primeiro disco, mano? Eu sei a luta que eu tive. Vocês ouvem música, vocês sabem que o primeiro disco é foda para sair. Eu tirei o primeiro disco do extremo. O extremo consegue dizer que eu sou egoísta. Eu sou egoísta. Eu sou egoísta.